E sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao Espaço Cultural. Hoje a nossa Praça do Povo vai receber importantes nomes de samba paraibano porque estamos hoje organizando um rito mais do que brasileiro. Amanhã é o Dia Nacional do Samba. Neste palco, por mais de três horas, vocês vão acompanhar os shows de quem faz a cena do samba o ano inteiro aqui na Paraíba. As ondas do mar e o palo azul que me fazem linda. Oh, rei-me, oh, rei-me, oh, rei-me, oh, rei-me, oh, rei-me, oh, rei-me, oh, rei-me. Boa tarde, gente! É pra gente com alegria muito, muito grande que tá fazendo esse dia, celebrando o samba e como foi bem colocado aqui, potenciado o samba todo. Além de mexer com a gente no samba, faz com a nossa história também. A gente fez o primeiro ano no concerto lindo na Orquesta Sinfônica Jovem e convidados são bichos dessa paraibã. A gente agora tá aqui na Praça do Povo, dando esse recado também com os artistas paraibã. Então, a gente tá feliz. E esse lugar aqui vai ser o lugar do samba de uma homenagem a esses artistas que vivem nesse ritmo e que têm a ir atrapalhando a gente. Então, aproveitem e participem também das nossas atividades, o teatro, a dança, o cinema, as artes visuais. Tudo é pra gente. Então, aproveitem e desfrutem. Obrigada pela presença. ね! Vamos. Amém. 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 Amém.